Olá galera, seja bem vindo ao meu canal, Andréu Dias, jogando o jogo Sonic Kart, é um jogo super legal para você também jogar, então bora pro vídeo? Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark Baby Shark, Baby Shark Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark Então foi isso galera, se inscreve no canal e ative o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu comentário e até... E aí E aí E aí E aí